Eu faço parte da vida das pessoas. Quem nem me conhece, me cobra posturas que às vezes eu nem sei como corresponder. O C6 Bank diz que quer fazer parte da sua vida. C6 Bank, isso quer dizer olhar mais para as pessoas do que para você mesmo, ok? Tem certeza que é isso que você quer? Fazer parte da vida das pessoas é uma grande responsabilidade. E é isso que queremos. Conheça o C6 Bank. É da sua vida. É da sua vida.